De ser traído de um relacionamento de 3 anos Então assim, foi uma galhada assim Que me deixou na fossa pra bíssima E como você descobriu? Numa mesa de bar na frente de todos os meus amigos Oi? Exatamente assim que eu descobri que eu fui traída Você tava no bar com seus amigos e ele? E ele, a gente se conheceu em um aplicativo de relacionamento E aí beleza, estávamos lá vivendo a nossa vida Sentados e tudo mais Todo mundo comendo, não sei o que, comes e bebes, bebidinhas Do nada Ele morava num lugar onde tinha umas casas Que eram umas espécies de casas ovais Que são tipo umas casas como se fosse iglu, só que de concreto Onde ele morava, porque ele morava mais pro interior do rio Assim, né? E aí tinha essas casas diferentes E ele tinha tirado umas fotos e surgiu um assunto disso na mesa De casas diferentes, não sei o que E daí ele falou assim, ah, tem no meu celular, pega aí Sendo que assim, eu acredito que Pelo menos não sei se vocês concordam Um relacionamento saudável, você não deve ficar mexendo nas coisas da pessoa E nem a pessoa nas suas coisas Eu nunca mexi nas coisas dele, eu sempre Eu acho que assim, se eu tô com a pessoa, eu tenho que confiar na pessoa Tem gente, vai fazer o que também, entendeu? Se a pessoa quiser fazer merda, ela vai fazer e foda-se Você olhando ou não? É, não tem o que fazer Aí eu peguei e falei assim, cara, não Aí ele falou, toma meu celular aqui Porque ele já tinha bebido umas, né? Toma meu celular aqui e dá uma procurada nessa foto dessas casas Pra mostrar pro pessoal E ele trocando ideia com os meus amigos E eu mexendo no celular dele, catando as benditas fotos da casa Que ele tinha tirado lá comigo E eu catando a foto, catando a foto, catando a foto Do nada, por isso que eu falo, gente O universo, o destino, traça linhas muito loucas, sabe? É bizarro Muito bizarro A gente queira ou não, amor Às vezes a gente não quer estar traçando a linha E o universo tá assim, ó Vem, enfia a caneta no teu rabo É bem assim, gente, é bizarro Aí, beleza Aí ele, quando eu tava mexendo no celular, catando a foto O que que acontece? Chega uma mensagem de WhatsApp falando assim E aí, bebê, o que a gente vai fazer hoje?